Oi gente! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre esse livro que é a Arte da Imperfeição da Brené Brown. Bom, a Brené Brown é uma pesquisadora da vergonha e ela fala bastante sobre o nosso medo de aparecer, de vergonha, culpa, tudo. E nesse livro ela fala bastante sobre autenticidade e vida plena. Esse livro é praticamente uma reunião de toda a pesquisa dela sobre as pessoas que vivem uma vida plena, né? Quem são, o que comem, o que fazem. Então a Brené Brown foi pesquisar pra ver por que certas pessoas conseguem ter uma vida feliz, a chamada vida plena, e outras pessoas não. E uma coisa que ela fala bastante é que viver uma vida plena, uma vida feliz, que seja do jeito que a gente quer, envolve a gente assumir a nossa própria história. Ou seja, envolve a autenticidade, ser quem a gente realmente é. Só que o grande problema é que isso é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, né? A gente recebe milhões de informações a todo momento, seja por texto, vídeo, imagens, de que a gente não é digno de amor e pertencimento. A gente sempre acha que a gente precisa fazer muita coisa pra ser valorizado, pra merecer ser amados. E a ideia da Brené Brown é justamente mostrar o que essas pessoas da vida plena têm de diferente das outras, e que não necessariamente envolve ter que buscar alguma coisa pra se sentir valorizado. A ideia desse livro é que você descubra que já tem valor agora, nesse momento. Não quando você emagrecer, ou quando você ter uma promoção, ou quando alguma coisa acontecer na sua vida. Você já é digno de amor e pertencimento nesse momento. E por que ela fala tanto sobre isso? Sobre amor e pertencimento? Porque é uma das coisas que o ser humano mais busca. E por a gente buscar tanto isso, é que a gente não assume a nossa própria história. Porque a gente foi ensinado que a gente tem que seguir um certo padrão. Então, se você for de tal forma, você vai ser aceito e as pessoas vão gostar de você. Agora, se você for de outra forma, não vai servir. E como a gente tem muito medo de não ser aceito, medo da vergonha, a gente vai mudando quem somos pra tentar se encaixar. Mas ela mostra nesse livro que isso só faz com que a gente seja cada vez mais infeliz. E que as pessoas de vida plena têm a autenticidade como característica bem firme da vida delas. Uma coisa que ela fala muito no livro também é que as pessoas sempre procuram o como fazer. Como ser mais autêntico em cinco passos, como aumentar a sua autoestima de forma rápida. E na verdade, a gente não tem como fazer de uma forma mais rápida se a gente não falar das coisas que atrapalham. Que é isso que ela fala no livro. Ela é pesquisadora da vergonha. Então, ela fala como que a vergonha influencia na nossa vida e quais são as armas que a gente pode lutar contra isso. E as três armas que ela coloca no livro é a coragem, a compaixão e a conexão. É a coragem de a gente ser quem somos. É a compaixão com nós mesmos e com os outros. Principalmente com nós mesmos, porque quando a gente se perdoa, a gente aceita que a gente erra, a gente também consegue fazer isso com os outros. E conexão, porque o ser humano, ele é um ser social e ele precisa ter essa conexão com outras pessoas para ele ser uma pessoa feliz e ter a tal da vida plena. E eu até anotei aqui que ela falou que são alguns dos principais pontos do que é ter uma vida plena. Porque esse livro, ele é dividido em vários pequenos capítulos, em que cada capítulo ela explica um trechinho sobre a conclusão que ela chegou de características. E quais que são essas características das pessoas que têm esse tipo de vida? A resiliência, a capacidade de elas estar sempre superando os obstáculos e se adaptando às mudanças. Cultivar a espiritualidade, ela viu muito que as pessoas que tinham uma vida plena, elas acreditavam no poder maior. E a espiritualidade não está ligada à religião. Ela deixa bem claro que é cultivar a esperança, ou seja, a confiança de que existe alguma coisa te guiando, de que existe tudo um motivo. É praticar a consciência crítica, ou seja, refletir sobre as coisas. Será que é? Será que não é? E filtrar as informações. É também aceitar a dor. Eu achei bem interessante esse ponto ligado à espiritualidade. Porque a gente tem essa mania de estar sempre querendo fugir da dor e de atenuar, né? Para não sentir. Só que, na verdade, as pessoas que têm uma vida plena, elas encaram a dor. E quando elas encaram, elas conseguem resolver, né? Por isso que ela fala que fugir e se entorpecer para não sentir, acaba tendo o efeito contrário. E aí ela continua, né? As pessoas que têm a vida plena praticam a gratidão, usam a gratidão como um ato, né? De literalmente sentar, parar e agradecer por tudo que tem na vida. E que as pessoas que não cultivam a vida plena já vão do outro lado da gratidão, que é a escassez. Que até tem uma parte do livro que ela fala que muitas vezes o primeiro pensamento que a gente tem de manhã já é a escassez. Que é não dormir o suficiente, não vou ter tempo de fazer tudo. E que a gente continua nesse padrão de não vou ter tempo, não vai dar, não tenho dinheiro suficiente. E vai atraindo cada vez mais isso para a nossa vida. Então ela fala que o antídoto é a prática da gratidão. E aí também ela fala da confiança, ela fala de aceitar a brincadeira e o descanso. Que a gente vive numa sociedade que é totalmente utilitária, né? Que todas as atividades têm que ter um propósito e que as pessoas que têm uma vida plena, elas cultivam o descanso, cultivam a brincadeira. Ela até faz uma coisa ali no livro que ela vai pesquisar o que é uma brincadeira, né? Porque a gente cresce e acaba deixando isso de lado. Nada mais é do que fazer uma ação pelo simples ato de fazer essa ação, tipo dançar. É até um ponto que ela traz no livro. Que dançar é uma ferramenta da gente se libertar dessa sensação de controle, né? E que até ajuda na nossa autoestima. Então ela vai falando várias coisas, a calma e a quietude também, como formas da gente ter uma vida plena. E é muito legal que em cada final de capítulo, ela fala de um capítulo, por exemplo, da dança. Aí no final ela tem o ria, que é um exercício para a gente fazer. Então ela dá uma reflexão, uma inspiração e uma ação para que se a gente quiser fazer e aplicar essa pesquisa, esse livro, na nossa vida. Bom, e nem preciso dizer então que eu amei esse livro. Ele é muito gostoso de ler. É uma coisa fácil, que a gente vai lendo, gostoso. Que nem o A Coragem de Ser Imperfeito também, que é o outro livro dela. E a Brené Brown, ela também tem documentário. Ela tem TED Talks, para quem prefere assistir as palavras em vídeo. Então eu super recomendo, principalmente para quem gosta desse assunto de autoestima, autenticidade e sobre lidar com a vergonha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, segue no canal. Se tiver alguma sugestão de algum livro legal também, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece... Não esquece de ativar o sininho aqui para não perder nenhum vídeo. E até a próxima.